Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com um vídeo bem breve pra vocês Que é uma super dica do que vocês podem estar levando na malinha de passeio da baby de vocês Bom, no meu caso, é uma Ninos de sem nascida Mas independente da marca da sua, é só você tá mudando pouquíssimas coisas E eu juro que é tudo o básico que eu levo e tudo o básico que você também pode estar levando Bom, é claro, esse vídeo é dedicado a Clarice Silva Um big beijo pra você Clarice E eu também queria agradecer a Clarice e a Ju Rebornos Porque elas me deram a dica de gravar com o celular deitado O que dá uma imagem melhor pra vocês Então, tudo que for dicas boas, são sempre muito bem vindas aqui no canal pra melhoria Bom, mas eu acho que é isso E sem mais dilongas, vamos ao vídeo Bom, eu vou começar pela parte de alimentação Que é algo mais complicadinho de estar explicando pra vocês Inclusive porque depende muito do que a sua baby é acostumada a comer No período que você estiver fazendo o passeio Primeiramente, o que eu acho super importante é estar levando um paninho de boca Pra não estar sujando a roupinha da sua baby Se a Nina fosse passear comigo no período da manhã Eu levaria algumas frutinhas amassadinhas pra ela E também estaria levando a dedeirinha com o leitinho dela Que ela toma toda manhã Bom, uma super dica pra você que quer levar a papinha Ou a frutinha amassadinha já pronta Que eu já ensinei aqui no canal É só vocês estarem dando uma procuradinha aí E também se inscrevendo pra não ficar mais por fora, né É super recomendável estar levando em potinho de fermento Ou algo parecido Se fosse mais pro horário de almoço Eu levaria o potinho com a papinha E também um suquinho Que esse sim eu levaria um pozinho Pra preparar ali na hora pra ela E se fosse mais pra parte da tarde Seria bom estar levando Ou um chazinho pronto Ou uma vitamininha Bom, e também Ou uma frutinha também Que é uma super opção Porque é bem saudável Bom, aqui dentro temos Bananinha Um morango E também tem uma maçã verde E uma vermelhinha Bom, sobre o bico A gente sempre aproveita Pra abusar um pouquinho no passeio Então eu sempre tô levando esse biquinho real Que é o de bebê de verdade Que eu gosto de comprar de 0 a 2 meses Que fica perfeitinho na boquinha E também que é muito importante mesmo Um prendedorzinho Se você acha que esse prendedorzinho Por ser de plástico é fraquinho Dependendo do jeitinho que você colocar Ele pode parar Mas é bem recomendável estar levando também o real E aproveitando que eu tô falando sobre bico Esses de verdade Eu queria me desculpar Porque ainda não deu pra fazer O vídeo do tutorialzinho do método Mas eu prometo Que um dos próximos vídeos Será esse Para a distração da sua baby Ou do seu baby É bom estar levando um brinquedinho Pra ele se distrair Eu levo esse aqui Porque é o preferido da Nina E também porque não ocupa muito espaço Na mochilinha Para a parte de higiene Eu super mais que recomendo Você estar levando a escovinha da sua baby Principalmente porque as babies ninas Elas apenas tem o cabelinho desenhado Então é um pouquinho mais complicadinho E é sempre bom estar levando Pra não juntar poeirinha E se o tempo tiver frio Leve até ela com uma toquinha Porque aí sim Não pega poeirinha E ela vai estar super quentinha Dependendo do local que você for Esteja sempre preparada Com uma pecinha de roupa Pelo menos E aí você pode estar levando Fraldinha e talquinho Que é super recomendável E também eu super recomendo Vocês estarem levando Um paninho Pra quando alguém quiser Pegar a baby de vocês Vocês puderem colocar Na costinha da baby Sem que suje Porque é chato Repara se a mão da pessoa Tá limpa ou suja Então independente Se tiver ou não É bom estar levando Aproveitando que a Nina Tá aqui dormindo Toda gostosa Eu queria lembrar Que se você estiver voltando Num período mais de noite Mesmo mais noturno É bom estar levando Também uma mantinha Pra sua baby Mas bom meus amores Foi esse o vídeo Espero muito Que vocês estejam gostados Me desculpem A câmera balançando Porque como eu sempre falo Nos vídeos que eu gravo Assim com a câmera de trás É triste gravar sem tripé Ou sem algo Pra apoiar né Bom eu só queria Relembrar aqui rapidinho Que nos próximos vídeos Também terão Responder nos inscritos Hashtag 1 Ai gente Tô super ansiosa E se você ainda Não comentou Essa perguntinha Deixa aí Nesse vídeo mesmo Bom é isso Um big beijo E fui Tchau 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 Tchau